Fala molecada, geração gamer na parada e sim cara, avançamos aqui, já temos a resposta O Roy Cachote decidiu seguir no Ituano e não só isso cara, ele quer fazer história no Clube Paulista A gente vai tentar o acesso e quem sabe brilhar aí na Série A Pra um dia quem sabe também conseguir uma vaga na Libertadores Roizão ou embrasado, o jogador mais grande, mais gigante, mais imenso da história, hoje tem Cruzeiro, Criciúma, Vila Nova E fechamos com Bahia, quem sabe até o Tom Benci na 28ª rodada De olho aqui no especialista em pênalti, 29 dias, depois eu vou dar uma focada bem forte no chute dele Um pouco em velocidade também, pra gente chutar melhor e ter, é claro, aquela velocidade que vai ajudar demais o Roizão Mineirão tá lotado não tanto, mas tem uma massa cruzeirense aí doidinha pra ganhar Mas o Roy Cachote já disse que hoje não pai, hoje ele vai jogar ainda mais E pra você que tá amando a série já chega esmurrando o botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E fique ligado que o Roy Cachote está pra revelar o time do coração dele Eu quero ver quem vai acertar, comenta aí embaixo, sem dúvidas nenhuma Cara, isso é em clubismo, vamos ver se você vai saber o time do coração do Roizão Aqui autoriza o árbitro com a 9-9, Roy Cachote já vem pra cima Tem bola com o Ituano, Roy Cachote de tabela 1-2, funcionou na boa, recebeu um cruzamento O Roy tá na área, o nosso outro atacante não chegou Contra-ataque do Ituano, o Roy Cachote pediu, botou na frente, deram 2, cara A gente tentou ali o corte seco, quase funciona Vamos trabalhar aí na segunda etapa, o time não criou, cara A gente pressionou lá, mas chute que é bom, nada Agora já começa com essa primeira do Roy Cachote Tô contigo, hein, vamos lá, só manda, só manda Roy Cachote recebe, linha de fundo, prepara ali Vamos encarar, vamos lá, Roizão, dá aquela penteada, olha pra área Cruzamento direto pro gol Mais uma, Roy, vai, é agora, é agora Roy Cachote tá livre, recebeu, limpou, vamos fazer Deu impedimento pro Roizão Ah, velho, ele demorou Soltar essa bola, a gente passou da linha dela Deu ruim É gol do Cruzeiro, hein Edu com o capacete do Peter Cech Abre o placar Recebeu essa bola ali, pediu na área O camisa 17 Sozinho, né, velho, solitário De cabeça, 1x0 Pode ser uma boa, agora é o último lance Não tem outra, Roy passou Pediu, recebeu, posição legal Chegou pra cruzar, mandou ali Ih, ele travado Volta de novo, a gente tá sozinho, irmão Ah, para, véi Fim de papo Cruzeiro, 1x0, gol do Edu Caímos pra quarta posição A tabela tá complicada São dois pontos aí do quinto, o Náutico E o Roy chega a 74 de over E a notícia é top, manos O Roy Cachote acaba de fechar um patrocínio de chuteiras O primeiro da carreira dele E eu quero ver quem adivinha É a Puma, meu irmão Tem algumas opções, ó Tem essa branca, mas o Roy já tava com a branca Tem a verde aqui em cima Tem essa, eu achei mais maneira É estilo Brasil Copa de 2022 Vamos usar ela, cara Nossa nova e primeira patrocinadora E tá aí o Roy Cachote Olha só o visual dele, mano Pra quem se lembra dos experimentos que a gente fez aí no canal O Roy tinha o cabelo longo E agora ele colocou ali aquela parada, né Que estica o cabelo E da aparência que tem muito É o novo estilo dele E ficamos aí quase um mês de folga, cara Uma mini férias do campeonato brasileiro O Roy entrou em forma E olha só como ele tá mais magro Novelis Júnior De volta à nossa grande casa Bora ver o estilo do Roy Agora bem mais leve Como vocês pediram Mas é claro, a estatura dele A gente não mexe É o jogador mais alto do futebol mundial Os caras chegam aí do túnel Arbitragem também E olha o Roy Caraca, mano Tá fininho, cara Vamos pra cima do Criciúma Tentar desembolar o nosso fute Já valeu a briga ali, ó Recupera e toca Vamos acompanhar Vamos ver se a velocidade vai ajudar realmente Ele já pega Já vai no corpo Chega Hum, mano Foi puxado Domina Roy Cachote Vem trazendo o jogo aí pro time do Ituano Valeu uma boa Pediu de calcanhar Solta pregada pro gol Explode na marcação Ainda tem Ituano Lateral é nosso Só manda pro pai Ah, véi Mandou lá na frente Pai veio buscar Vamos trazer Vamos chegar Vamos limpar Roy Bateu pro gol Que cacetada foi essa de endereço, hein Era na gaveta Mais uma tabela Roy Cachote corre na área Pede o cruzamento Ele vem no chão Ele gira Ele tenta O chute era um toque, mano Era um toque Vamos correr aqui, Roy Acompanha a jogada Chegou na linha de fundo Puxa pra dentro Vai, Roy Vai, Roy Segue o lance Ah, mano Só pede por cima Manda lá que a gente faz o pivô Matou na caixa Distribuiu Tem o nosso lateral passando Tem o Roy também Pediu na linha de fundo Aí sim Olhou pra área Vem cruzamento Rasteiro Dominou Bateu na trave A melhor chance da partida Mais uma, hein Royzão Pé de lançamento Pé de lançamento Vai, cara Capricha Cruza essa no Roy No Roy De cabeça O zagueiro antes dele Pede no corredor Vai, Royzão Vai, Royzão Olhou pra área Cruzamento Agora sim, bebê É gol do Cris E uma Assistência do Royzão Gol do João 1x0 Já passou, hein Roy Cachote Pé de cruzamento É na medida Bateu Bonito De primeira Mas ela não vai no alvo Só manda Só manda Isso No corredor Royzão Ganhou Chegou Cruzou Saiu com bola e tudo Tá passando Toca no 30, véi Toca no camisa 30 Então toca no Roy Ele toca Roy Cachote Linha de fundo Tocou Na boa Na boa Mais uma assistência É gol Do Ituano João Vitor Roy Cachote Ele aqui do replay, mano Vai acabar o jogo aí É o último lance Roy Cachote Chegou na área Pediu cruzamento Vamos, Roy Testa fraquinho O bola veio muito atrás, cara Vai terminar a partida aqui No Noveli Júnior 2x08 Grande partida do Roy Falamos ao vivo do Oba O estádio onde o Vila Nova Tá comandando o seu jogo Roy Cachote Vem pro jogo Pra fazer o gol dele, né Até agora zerado nesse episódio Só manda, mano Só manda A gente tá sozinho Roy pra distribuir Passinho na medida Vamos correr pra área Sai daí, zagueiro O cara me agarrou Me segurou Cruzamento ali A bola vai pra fora Ela vai lá do outro lado Tem briga ali E a sobra é do Ituano Vamos aparecer de novo Pede Aí sim, pai Aí sim, Royzão Cruzamento Não tinha ninguém Vila Nova chegando aí No segundo tempo Mas o cara errou feio Em domínio do Ituano Roy pede o lançamento Posição legal Chegou na boa Vai, Royzão Goleiro sai limpo Goleiro Roy Cachote Gol do Ituano É do Royzão O maluco levanta ele aí pra cima 1x0 Olha só, mano A gente se propôs ali A dar aquela disparada Pra sair na frente A linha de perdimento do Vila Não funciona O Roy limpa o goleiro E toca no cantinho De olho que tem uma falta Perigosíssima aí pro Vila Cobrança Lá no cantinho Espera ali Dá o toque Vamos passar Pede a frente Aí sim, bebê Vai pro segundo Roy Cachote Gol do Ituano Royzão Royzão Apera, hein? O leão O indomável Roy Cachote 2x0 Com o Tigrão Roy Cachote Metendo aquele segundo gol E comemorando Estamos em mais uma partida Nobeli Júnior Contra o Bahia A bola já tá rolando Recebe a bola Roy Cachote Pra encarar, bebê Vamos lá, Roy Chamou ali o marcador Volta a jogada Vamos pedir de novo Roy Cachote Faz uma graça Chama ali a torcida Pro lado dele Devolução Recebeu Soltou um canhão Pegou na direita Não é a perna boa Vai aqui pro lado direito Roy Cachote Pediu, recebeu Na ar No contrapé Mas tá de boa Vai, Roy Protegeu Caiu Olha o pênalti Ele não deu o pênalti Roy Cachote Perde a cabeça Aí o Royzão Já pediu o lançamento Tem bola ali Eu tô contigo Pediu, recebeu Vai, Roy Vai, Roy Vai, Cachote É o jogo Do Bahia Com o samba no pé Aliás, é do ano, hein Roy Cachote 99 Marca mais um no campeonato Tá brigando pela artilharia Tá brigando pela liderança De assistências Tá destruindo Na Série B O nosso 9-9 Recebe o Roy Limpa e joga Nossa Que limpado E que passe do Roy Pediu na frente O passe era pra ele Mas a defesa antecipa Temos esquenteio Temos Royzão Na grande área Vamos pedir essa Vai atacar a bola Vai que é tua, Roy Vai que é tua, Roy Gol Do Ituano Roy Cachote É o Tigrão Marca o segundo Do Ituano Recebe o Roy Recebe o Roy Escapa da falta ali Distribuiu na moral Correu pra grande área Pede o cruzamento Vem no chão Uma cacetada Do Roy Cachote Gol Do Ituano Do Ituano Foi, hein Tá passando Tô contigo, irmão Levanta essa, Roy Levanta Vai, Roy Lambretinha Pra soltar Aquela pancada Ainda foi desviada Na marcação O jeito ali, mano Era muito bem feito Pra gente finalizar, né Pegar mais potência Na bola Tô contigo, irmão Vamos lá Eu e tu Eu e tu nada Roy tenta do outro lado Valeu no pé de ferro Ainda com o Ituano Royzão Pediu Vai Vai soltar a bomba Roy Cachote O Danilo agarra Um minuto de acréscimo Roy Cachote Vai levar essa bola pra casa Ali tem mais uma tentativa Ele briga Ele ganha Ele vem Pra chuta Derrubou o zagueiro Quase matou o goleiro E tá valendo tudo, mano Foi no pote físico mesmo Sem fazer falta Fim de papo 3 A 0 Ituano 3 do Royzão O primeiro hat-trick da carreira Tem que ser com muito carinho, mano Não vai levar a bola pra casa O inigualável Roy Cachote Com esses 3 a 0 Agora 3 vitórias Na sequência A gente crava aí A terceira posição E abrimos 6 pontos Do quinto Que é o Vila Nova Eis que o Roy Cachote Tá fora da próxima partida Por uma lesão, cara Não joga contra a Tombense E o resultado Empate 2 a 2 O Ituano segue em terceiro Novamente fora aí, ó Roy Cachote Uma lesão provavelmente séria, cara Não vai jogar contra o Náutico Empate no Noveli Júnior Cara, de novo, hein Chapecoense 2 a 0 A gente venceu a Chape Lá na Arena com o Dar Mas sem o Roy E Tuano 2 a 0 No Grêmio Novo Horizontino O Roy segue de molho Contra o Guarani 1 a 0 pra eles E, cara Será que o Roy Não vai voltar mais? Finalmente ele tá de volta, cara Roy Cachote Pra encarar o esporte E olha só que o Sampaio, cara Tá a 2 pontos De nos tirar do G4 Tá tudo embolado O esporte tá brigando Contra a Série C Sendo sincerão Não curti muito, cara Essa chuteira não combinou demais Aí com o nosso uniforme Ou não combinou nada Eu vou usar essa vermelha Que aí sim, mano Não tem erro A notícia boa É que a gente adquiriu A habilidade de especialista Em pênaltis Agora vamos focar então No chute Pra ele ter mais potência Vamos focar também Pra ele ser bem veloz E na força física Ele já é, né, cara A gente pode forçar um pouco aqui O drible Pra ele ser mais ligeiro Já estamos aqui No Noveli Júnior Pra encarar o rubro negro De Recife E tem bola rolando Roy Cachote A gente deu uma diminuída de leve No tamanho da cabeça dele Tava muito louco Dominou Tocou de lado Nossa Mas tocamos péssimo, hein Vamos brigar Vai, Roy Voltando de lesão A gente não pode forçar tanto Roy Cachote Levantou a bola Escondeu ali Que isso Roy Cachote Ele vai ter habilidade, cara Vai ser um gigante Muito habilidoso Saca só nesse domínio, ó Ele já veio tirando do zagueiro Limpou e soltou uma bomba Lançamento Roy tá sozinho Pediu Dominou Vem Pancadão Zagueiro Tiro Nosso chute É escanteio Ituano Já tem o Roy se posicionando Pede essa bola Dá um tapa ali Vem, vem, vem Vai, Roy Vai, Roy Muito aberto o passe Pediu de novo Roy Domina ela Tenta o giro Pra bater Mandou uma pancada Por cima Vai lá na arquibancada Outro toque Acompanha a Roy Posição legal Em posição legal Do 9-9 Chegou na linha de fundo Olhou Cruzou Eu tinha que ter parado De correr Tem mais um ataque, hein, cara É só caprichar Roy Cachote Tá livre Pede ela Briga Ganha Aí sim, Royzão Aí sim Já pediu na frente Vamos, vamos, Roy Que isso Os dois zagueiros Não se entendem Um dá uma bolada Na orelha do outro 0x0 Primeiro tempo O domínio do Roy Chamou ali É de devolução Agora vem Foguete Impressionante Essa potência Do chute do Roy Cara Essa merece replay Que chapada Ele deu Olha o canhão Foguete Chicarimba Trave Seria um golaço O chute do Roy Foi tão louco, mano Que arrancou grama Ali do chão, ó A hora que ele prepara Aquele foguetaço Vem na boa, ó Levantou grama Pra tudo Quanto é lado Um chutão, mano 215 km por hora No mínimo Tem esse canteio Pro Ituano Aqui o Roy Pediu Ah, maluco Manda muito fechado Agora Mas sobrando O Roy Tá pedindo Na canhota Prepara Vem canudo Amortece Mais uma Mais uma Royzão Pediu Dominou Pra bater Com a direita E espalma O goleiro do esporte Essa bola Insiste em não entrar Royzão posicionado Vai que é tua Roy Subiu Testou no canto O zagueiro em cima Dali Atira o gol Quando não é o goleiro É o zagueiro salvando Bola recuada Lá pro nosso Vamos lá Que o Roy Tá pedindo Pra escorar Pra gente iniciar Mais um ataque Vai lá time Vamos acreditar Nessa vitória Faizão pede Toca De prima Isso Devolve Vai na frente De novo É assim que joga Mostra pra eles Roy Mostra pra eles Roy Goleirão De novo O Roy Pistolaço Chuta ali Fora do estádio Já mano Do gramado Vem mais um escanteio Pistola da vida Essa bola não entra O Roy Tá jogando muito Tá tentando Mas que isso O Urukubaca Danada Pra esse gol Não sair O goleiro De novo Salvou Mais uma Protégio Roy Escapa da falta Distribui Vamos pedir de novo Vai no 1-2 Passei Passei Ah demorou A gente ficou impedido Aí não Não tá mais Chute em cima Voltou mais uma Bola forçada Ali pra ninguém O Roy Chega no carrinho Valeu A raça do Roy Cara A gente martelou 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 E martelou Mas olha Quem saiu na frente Aí do placar O Esporte Aos 80 minutos Faz 1x0 Vai cara Vai Vamos pro empate Vamos pro empate Bola lançada Ali Não deu bom Vai acabar o jogo Lituano tem uma no meio Toca rápido Mano Ele demorou 3 horas Ele esperou o juiz Apitar o fim da partida E a gente perde No Noveli Júnior Agora ficou uma situação Complicadíssima Cara Estamos a um ponto De sair da zona Tem um Sampaio Tem um Vila Tá todo mundo ali Embolado E cara Vamos ter que lutar E o próximo episódio É o último Dessa primeira temporada É tudo ou nada Pro Roy Cachote Tamo junto E até a próxima Molecada